O Presidente da República invoca argumentos de natureza técnico-jurídica, mas este é um veto político e é um veto ideológico. Aliás, na senda das posições do Presidente da República sobre os direitos civis e o avanço nos direitos individuais, lembremos-nos da paridade, do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou da posição do Presidente sobre o divórcio. Este veto empurra o Presidente da República para o setor mais conservador e mais radical da nossa sociedade, para uma posição de crueldade e de desinteresse perante o sofrimento das pessoas transsexuais e cujo único efeito é prolongar a humilhação e a discriminação e a exclusão destas pessoas no acesso à saúde, no acesso ao trabalho, no acesso ao emprego, no acesso à habitação. E esse sofrimento e essa exclusão existem por não haver até hoje uma lei que permita atribuir documentos correspondentes com aquilo que estas pessoas são. E este veto mostra também que o Presidente da República não é, não quer ser, não tem capacidade para ser o Presidente de todos os portugueses. Com este veto o Presidente mostra que considera que há portugueses de primeira e de segunda, que há portugueses que têm direito à sua identidade e aos seus documentos e há outros que não têm direito a essa identidade. O Presidente da República deveria ser o Presidente de todos os portugueses e as pessoas transsexuais são evidentemente cidadãs portuguesas. As razões invocadas para este veto poderiam resumir-se em três. A primeira razão é um preconceito contra a autonomia e a capacidade de decisão das pessoas transsexuais. A segunda razão é um desconhecimento profundo, um desconhecimento profundo em relação ao objeto deste diploma, em relação à realidade internacional e em relação ao processo que esta Assembleia desenvolveu. A terceira ordem de razão invocada pelo Presidente poderia resumir-se a uma desconfiança profunda face aos médicos, face aos protocolos internacionais que estão estabelecidos e em relação aos protocolos internacionais sobre o diagnóstico e sobre os processos clínicos. O Presidente da República invoca a lei espanhola, pois parece não saber porque diz que esta lei é omissa contra os critérios do diagnóstico, que esta lei segue e remete para os standards of care de Harry Benjamin como a lei espanhola e como as outras leis internacionais. Lamenta o Presidente que o conservador dispõe apenas, apenas, de um relatório de uma equipa multidisciplinar especializada, com pelo menos um médico e um psicólogo, apenas. Ou seja, em Portugal é preciso um diagnóstico de um médico, uma declaração de um médico para passar uma certidão de óbito, mas é pouco uma equipa multidisciplinar para fazer uma alteração desta natureza. A Assembleia da República ouviu durante muitas horas médicos, especialistas, notários, antropólogos, psicólogos clínicos, associações, os próprios transsexuais, ouviu várias equipas jurídicas de alta competência. A Assembleia deve devolver este veto ao Presidente da República e, utilizando as suas próprias palavras, segundo a opinião colhida junto de especialistas nesta matéria, este é basicamente um veto mal feito. Falta-lhe clareza e densidade. A Assembleia da República deve rejeitar este veto conservador, deve rejeitar este veto mal feito e elaborado no quadro de uma campanha eleitoral. O Parlamento deve reconfirmar, sem alterar uma vírgula, esta lei, porque assim estará a honrar a República. Muito obrigado.